Olá, estamos começando aqui então o programa Camisa 15, o programa de esportes aqui que aborda o esporte local de Santa Maria e região. E hoje aqui o Camisa 15 está sendo apresentado por mim, Luiz Valério Seles, produtor do Candidoto da Luz, que está envolvido em outras ações. Hoje quem apresenta sou eu. Então o Camisa 15 hoje vai abordar o Corinthians Atlético Clube, clube da cidade que está completando 80 anos. O Corinthians tem uma vasta história, principalmente de basquete, mas também outras competições que falam sobre o clube. Até o clube está preparando uma programação, né, presta para o aniversário. Todo esse ano então vão ter festividades para comemorar o aniversário do clube. Eu tenho aqui então, já aconteceu no dia 27 de abril, que foi o encontro de basquete Mirim, o primeiro evento, digamos assim, já abordando essa comemoração do aniversário. O Corinthians fez 80 anos, no último dia 30 de abril foi a comemoração dos 80 anos do Corinthians, aí fundado em 1932. Outras competições que nós vamos ter também no Corinthians é o Campeonato Gaúcho de Artes Marciais, que vai ser realizado lá no clube. Também a Taça Santa Maria Corinthians de futsal feminino, também vai ser realizada aí durante o ano. Além de outras competições, né, outros eventos também solenes. Entre eles nós vamos ter a nominação do ginásio, que para quem conhece aqui o Corinthians, o ginásio não tem ainda um nome. A gente costuma chamar de ginásio do Corinthians, mas ele vai receber o nome de Saúl José Maqueline, que foi presidente do clube em 1962, nessa gestão dele, em 1962 ele construiu o prédio, então, do Corinthians. Então, como a gente pode ver, são várias competições, não é, que fazem parte do hall do Corinthians. Mas a principal delas nós podemos dizer que é o basquete. Que o Corinthians, na década de 50, 60, foi um expoente do esporte local, principalmente o basquete, claro, mas foi esse expoente no esporte de Santa Maria, no esporte do estado e também nacional, podemos dizer. E aqui comigo está o Wilson Wilhelm, né, que é ex-atleta hoje do Corinthians, mas participou das campanhas de 60 e 62 e hoje ainda pratica, né, quando tem a possibilidade, pratica um pouco do basquete de lá. Ainda temos um grupo que ficou com o vício adquirido desde a década de 50. É um bom vício, essa prática do basquete de bola. Então, seja bem-vindo aqui ao nosso Camisa 15, para a gente falar um pouco, conversar um pouco sobre, né, o basquete local. Então, Wilson, quando a gente fala em Corinthians Atlético Clube, quando eu digo Corinthians, o que lhe vem à cabeça? É, mesmo que tu tenhas falado, e isso é uma realidade, que o Corinthians é um clube poliesportivo, ele, sem dúvida, que ele traz intimamente ligado ao nome dele o basquetebol. E isso em razão do que foi conquistado desde a década de 50. E ali nós tivemos alguns nomes de realce no basquetebol de Santa Maria, tivemos formadores de atletas, formadores de cidadãos, nomes que devem ser lembrados sempre sobre o comando de Saúl José Macchirini, que agora estaremos concedendo esta honra a ele, o nome dele, a família dele, dando o nome do ginásio a ele, que foi realmente o grande construtor de tudo que nós estamos conversando agora. Junto com ele, ele soube, na década de 50, colocar pessoas muito importantes na direção, no acompanhamento técnico de jovens, dos quais eu fazia parte. São nomes que não podem deixar de ser lembrados. João Elones Bortolassi, que era o técnico dos infantis, logo após tinha o Gilberto Brenner, que foi o técnico dos juvenis. E foi um período em que o Corinthians se habitou muito a vitórias. Nós fomos, como infantis, como juvenis, campeões cidadinos em todos os anos em que estávamos com esse grupo inicial formado por João Elones Bortolassi. Fomos, na maior parte das vezes, campeões do Estado também. E este foi um grupo que subiu naturalmente, formando o grupo de adultos, que fomos campeões por diversas vezes em Santa Maria e também no Estado. Culminando com este campeonato de 1962, que foi o tricampeonato estadual de basquetebol. Exato. E tu citaste, então, o nome do Michelin e também de técnicos das outras categorias do clube. Então, eu sinto que vocês têm, então, essa presença bastante marcante do trabalho que eles fizeram pela equipe. Tu iniciou bastante, era pequeno quando começaste o basquete em Corinthians? É. Eu tenho 62 anos de Corinthians. Quer dizer, dos 80 eu tenho 62. E foi aos 10 anos que nós iniciamos, eu, meu irmão e um grupo, que foi um grupo miolo, vamos dizer. Este grupo, sobre ele foram se agregando outros atletas que vieram até de outras cidades. E que, no grupo inicial, sob o comando do João Elones Bortolace, nós fomos campeões infantis. Depois, ainda o grupo originário de João Elones subiu para os juvenis. Fomos campeões do Estado diversas vezes. E como adultos, a eles, a este grupo, se agregaram outros atletas, como o Mair Fassi, que era um atleta de seleção brasileira, que chegou aqui como veterano aos 33 anos. E hoje, isso é bastante estranho, chamar de veterano um atleta de 33 anos. E ele provava isto, porque ele tinha um vigor atlético, vigor físico e uma capacidade técnica enorme. Ele deixou ensinamentos, muitos ensinamentos para nós, mostrando como se fazia, mais até do que falando. E não foi só a nós, ao basquete do Rio Grande do Sul, ele deixou muito do que sabia fazer. E nós pretendemos que o Mair também esteja presente nessa festividade do dia 20 de julho, onde nós estaremos fazendo, num jantar comemorativo, o lançamento deste nome de Saúl José Macline para o ginásio do Corinthians. Então, eu percebi também agora, você falou, desde os 10 anos, né? Foi um grupo que se, no teu caso, 10 anos, foi um grupo que teve do infantil e foi ganhando títulos e subindo de categoria dentro do Corinthians. A gente tem também a Escola Argentina de Basquete, que hoje tem grandes títulos, venceu até os Estados Unidos numa Olimpíada. Foi também assim, foram atletas que, desde pequenos, participando, jogando, eles chegaram a grandes títulos. Então, neste campeonato de 60, 61, 62, ter uma equipe desde o infantil, jogando juntas, isso para ti fez bastante diferença? Isto é absolutamente verdade. Quer dizer, é difícil formar um grupo, é preciso, talvez, muito dinheiro de cima para baixo. Quer dizer, montar uma equipe só na base de estrelas de cima. Então, é absolutamente necessário que, e isto provava de antes, que se precisa ter a base. Quer dizer, e sobre esta base, sim, que se agreguem valores de qualidade para que se tenha resultados. Isso está bem no nosso entendimento. Como clube, nós, felizmente, conseguimos sempre manter um núcleo de base. Temos inúmeras dificuldades para sustentar este núcleo na faixa de adultos, onde aí já, certamente, depende de recursos financeiros. Mas, ainda hoje, e por muito tempo vem sendo feito este trabalho de base, hoje nós temos o professor Ricardo Catila, dirigindo essas divisões de infantis, sub-17, enfim, e com resultados muito satisfatórios para o basquetebol. É uma preocupação nossa de direção, do trabalho abnegado do Nelson Caúso, do Atal Alpa, assunto de todos os tempos, o que poderíamos fazer para nos somarmos como direção a este trabalho de base que vem sendo feito pelo Catila, levando de novo o basquetebol a competir no grupo de adultos. A gente sempre tem esperança, temos ideias, esbarram todas elas nas condições econômicas, a cidade como investidora ou encontrarmos investidores no sentido de que participem dessa necessidade de se ter uma composição financeira para sustentar uma equipe de adultos num campeonato que não é barato de ser competido. Mas, se imagina que um dia nós venhamos a colocar o basquetebol de novo aqui em Santa Maria, como foi na década em que nós participamos, em que realmente era o esporte que mais mostrava Santa Maria para o mundo do nosso estado, o mundo do nosso Brasil e até mesmo para o mundo de fora, porque nós participávamos de competições internacionais, Argentina, Uruguai, torneios, enfim, era muito aquecido o basquetebol em Santa Maria naquele tempo. E falando justamente sobre esse tempo, dessa grande época do basquete, como era ser atleta do Corinthians e viajar e representar Santa Maria, tanto pelo estado, pelo Brasil ou pela América Latina, como era para um jovem disputando fazer essa representação? É fácil de imaginar que isso era alguma coisa muito compensatória emocionalmente, mas era diferente, quer dizer, era diferente num sentido de que nós éramos atletas e éramos todos praticamente estudantes ao mesmo tempo, quer dizer, o que não era fácil era fazer a relação de sermos atletas competitivos e ao mesmo tempo estarmos frequentando as nossas escolas, o ginásio científico daquela época e depois a faculdade, quer dizer, eu me formei em medicina em 64, meu irmão em 65, outros atletas também se formaram, o Clóvis Lima acabou sendo reitor, era nosso colega também de equipe. Então, hoje, a formação de um atleta, eu quero acreditar que ela precise de uma dedicação muito maior e a ponto de que não seja tão fácil fazer a relação de ser atleta competitivo com resultados, na busca de resultados e obtê-los, e ter outras atividades. O que, na realidade, eu não sei se o que seria necessário seria saudável. Realmente, eu tenho para mim que a forma e a dose que nos foi aplicado, a dose de esportes, ela foi a dose certa, porque ela nos deixou ótimas lembranças, nos deixou a mancha do querer, e é uma mancha que faz com que hoje a gente esteja praticando dentro das nossas limitações de idade, mas isto é muito saudável, quer dizer, eu certamente tenho muitas dívidas com o clube, por me ter deixado esse resultado de amor pelo esporte, de poder discutir os problemas do clube, é uma dívida que eu tenho com ele, ele e o clube, e por isso que nós estamos sempre à disposição de conversarmos sobre o basquetebol, porque achamos que isto faz parte da saúde mental, que se forma na criança e que deve ir por todo o tempo em que nós aqui estivermos. Exato, a gente sabe que quando se passa muito tempo, assim, numa instituição, e ganhando títulos e tendo prestígio, e participando junto com outros atletas, outras pessoas queridas ao nosso redor, a gente tem esse sentimento que o senhor apresentou, né, de fazer parte, sentir saudade e querer dar uma resposta ao clube por tudo que se fez por ti. Tem tantas outras coisas também de hoje e do passado que a gente tendo a trazer à tona, mas a gente vai continuar conversando sobre essas e outras informações e trazendo aí os detalhes dos 80 anos, então, do Corinthians Atlético Clube, este clube santamariense aí faz muito parte da história. No próximo bloco a gente volta, então, continuando a conversar com o Wilson Juhl, que foi atleta do Corinthians Atlético Clube. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho